Boa noite, boa noite pessoal. Primeira live desse ano de 2020. Enquanto o pessoal vai entrando aí, já vou desejando a todos um feliz ano novo. A gente tá começando, deixa eu tô fazendo aqui pelo computador, normalmente faço pelo celular, deixa eu ver como é que faz para acompanhar os comentários, ou então eu entro aqui. Ah, tá entrando aqui. Boa noite, o Sul entrou, Renato Navarro, boa noite. Deixa eu ver se dá para acompanhar tudo direitinho. Ando melhorando a versão desktop do live do Facebook. Pelo que eu tô acompanhando aqui, dá para ver os comentários direitinho. Primeira live desse ano de 2020. Estamos de recesso em Brasília, como você sabe, a Câmara dos Deputados. Tá dando para ouvir direitinho, tudo certo? Alguém aí que possa dar um alô? Ah, entrou aqui mais mensagem, agora tô acompanhando aqui. Agora sim, agora sim. Iracice, Edneia, Matheus Beck perguntando sobre filiação ao novo. Matheus, é só entrar no site novo.org.br, que ali é só entrar, encontrar todas as informações, a filiação é online mesmo, não precisa assinar papel, nada disso. Lembrando que todo mundo que se filia ao novo contribui com o partido, porque o partido não usa dinheiro do fundo partidário, não usa dinheiro público. Então, é preciso lembrar isso, né, todos são contribuintes e aí é realmente uma contribuição, né, para o partido político. Pode ser maior, pode ser doação, mas tem uma contribuição mínima de R$28,81. A Berna, de Encantado, a Magda, mandando boa noite. Sara, obrigado, Sara, dizendo que tá orgulhosa do voto. Solange, desejando feliz ano novo. Manuele, Caterine Kremer. Oi, Marcelo, devorei teu livro. Dê mais. Ah, que bom, Manuele. Que bom que você gostou do livro. Para quem não sabe, tem um livro publicado chamado Somos Nós com uma Voz, tem os principais discursos que fiz ao longo do meu mandato de deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, que está agora na segunda edição, inclui o discurso de posse já como deputado federal e contribuições de pessoas muito relevantes no cenário político brasileiro e também no cenário acadêmico, né, que escreveram algumas, alguns prefácios, né, ali estão o Biratã Jorge Giori, o Rodrigo Constantino, o Arthur Duval, Cléber Benvenu, o Percival Pugina, o João Amoedo, enfim, várias pessoas escreveram prefácios para alguns capítulos do meu livro. Então, agradeço aí para a Manuela, né, que disse que leu e gostou muito. A Solange aqui, de Dois Irmãos, também um abraço para a Solange, toda a turma aí que está acompanhando. Nossa, 42 novos comentários. Não dou conta de ler tudo aqui, não. Mas, enfim, deixa eu botar logo para baixo, tem que rolar. A Maria Paula Martins disse que está na metade do livro e que realmente é incrível. Ah, que legal. Mais gente que andou comprando o livro. Bacana. Não é à toa que a primeira edição esgotou e agora está na segunda edição, né, a venda nas livrarias e também na internet pelos sites aí da Amazon, por exemplo, e outros tem bastante. Nossa, 54 novos comentários. Pessoal, entrou em peso, hein? Em peso hoje na live. Quem quiser fazer alguma pergunta por aí também, fica à vontade. Pois bem, pessoal, como vocês sabem, estava falando, é recesso em Brasília. Merecido descanso, aliás, para todos os membros das equipes, os deputados que têm trabalhado muito. Então, a nossa equipe também trabalhou muito esse ano em Brasília. Apesar de ser recesso, na terça-feira eu vou à Brasília, passo lá a semana para poder preparar esse ano, que começa de fato no dia 1º de fevereiro pelo regimento interno e, claro, a primeira sessão vai ser no dia 5 de fevereiro, sessão de votação, na terça-feira, dia 5, eu estou acertando a data, dia 1º, 2, 3, 1º é sábado, 2, 3, dia 4, desculpa, dia 4 de fevereiro, eu sei que dia 1º é sábado, que é aniversário do meu afiliado, né? Então, vou votar no aniversário dele no sábado. Dia 4, terça-feira, começa a primeira sessão do ano legislativo, mas a gente já quer deixar tudo organizado, então essa semana vou estar em Brasília de terça a sexta-feira. Sara Bortolini, vocês estão aí fazendo campanha pelo livro, hein? Recomendo o livro, muito bom. É, tempo de férias, até vou fazer um postzinho recomendando para quem quiser aproveitar o tempo aí de janeiro, quem está de férias, tem gente que não está de férias, mas quem está de férias, aproveitar e ler um pouco de política pode começar pelo meu livro, que acho que ajuda bastante a entender muitos dos problemas que nós enfrentamos no Brasil. Da mesma forma, vamos ver se eu coloco outras dicas de leituras ao longo do mês, acho que essa é uma boa deixa aí, né? Dicas de leituras para o pessoal que quiser, nas férias, aproveitar seu tempo. Adquirindo cultura. Igor Roberto Marcelo almeja cargos mais altos na política. Olha, Igor, eu estou pensando a respeito do meu mandato nesse momento, então nunca pensei, enquanto estive em um mandato, em passar para um próximo, enfim, isso eu deixo só para o último ano de mandato, não tenho ambições de carreira política e acho que assim é muito melhor, porque eu consigo atuar com bastante independência, defendendo aquilo que eu penso sem ficar almejando futuros cargos, né? Acho que tem que pensar no cargo em que eu estou. A Magda Lazaretti também dizendo que tem o livro autografado, leitura imperdível. Então tá, pessoal, quem entrou agora e não está sabendo, meu livro Somos Nós com uma voz. A Mauri perguntando, e a questão do fundo partidário? O fundo partidário, ele, enfim, ele já existe há muitos anos, está aprovado, talvez a Mauri queira saber mais especificamente do fundo eleitoral. A gente tem dois fundos, né? Não bastasse um fundo de dinheiro público, que é o fundo partidário, que já se sustenta a partir dos políticos há muito tempo, depois foi criado o fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi criado em 2017, né? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou que era inconstitucional a doação de empresas privadas, só autorizou a doação de pessoas físicas, o que é um absurdo em si já, o Supremo Tribunal Federal tem legislado demais, vem intervindo demais, né? E interferindo também demais no processo legislativo e no processo político, mas não tem o que fazer, decisão se cumpre, foi proibida a doação de empresas e as eleições de 2016 foram das eleições mais difíceis para os prefeitos e vereadores, porque não podia nada além de doação de pessoa física. Aí vieram com a brilhante ideia de criar um fundão eleitoral, né? Brilhante ideia, ironicamente, obviamente, para pagar as despesas de campanha dos candidatos a deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da república e aí afora, nas eleições de 2018. Foi feito isso, vocês lembram que a minha campanha foi 100% com o dinheiro de doações de pessoas físicas, não podiam doar as empresas, está proibido, como acabei de dizer, mas foram raras essas campanhas, pelo menos as vitoriosas, né? Porque o dinheiro era muito grande nas campanhas de muitos candidatos à reeleição. Recebiam aí 2 milhões, 2 milhões e meio de reais direto na conta de dinheiro público. E agora foi aprovado de novo um fundão com aumento para 2 bilhões de reais. A gente está em campanha para o presidente vetar, nós já estamos fazendo há bastante tempo esse pedido. No nosso entendimento, não tem problema nenhum ele vetar, porque não é lei orçamentária ainda, é uma lei, sim, que criou o fundão, mas no nosso entendimento, a gente fez até um estudo aprofundado sobre isso, é possível o presidente da república vetar e, se quiser garantir que está propondo o cumprimento da legislação, depois que nós derrubamos o veto do presidente, o artigo 16c da lei eleitoral, é permitido a ele encaminhar na lei orçamentária anual um mínimo de 700 milhões de reais. São coisas que, aliás, poucos estão dizendo por aí, mas o correto, correto seria, se o presidente fizer, e aí talvez falte um pouco nessa parte do assessoramento, a deputada Janaína Pascoal Estadual também falou nisso, seria, a nosso ver, vetar e encaminhar um PLN, que é um projeto orçamentário a ser analisado pelo Congresso, ou uma medida provisória, com um valor fundo de 700 milhões de reais, que ainda é muito dinheiro. Mas este é o mínimo que hoje a legislação prevê, define, desde que nós derrubamos aquele veto que tirou o percentual mínimo de 30% das emendas de bancário. Muita gente não entendeu, achou que o Novo tinha votado para aumentar o fundo, foi exatamente o contrário. Aliás, o Novo jamais vai votar qualquer coisa para aumentar fundo eleitoral, fundo partidário, porque, em primeiro lugar, a gente nem usa. Em segundo lugar, a gente é completamente contrário. Ou ao contrário. Em primeiro lugar, a gente é completamente contrário. Em segundo lugar, sendo contrários, nós somos, inclusive, coerentes com a teoria e não utilizamos na prática. Por que motivo? Nós derrubaríamos um veto que estaria, supostamente, diminuindo o fundo. Pelo contrário. E agora a gente percebe isso. Então, essa seria a nossa solução. Gente, são 123 novos comentários aqui. Não consigo, infelizmente, eu vou botar logo para baixo, esqueçado, se eu veta Bolsonaro e segura o MP. Essas seriam as nossas sugestões. Já chegamos, já fizemos chegar o presidente da República e ele tem até o fim desse mês para vetar. Então, vamos esperar que realmente isso aconteça. O que não dá é explicar esse conflito toda hora entre executivo e legislativo. Pelo contrário, tem que haver parceria entre os dois poderes. Mas isso não tira do presidente a capacidade dele de vetar, de apresentar vetos a determinados projetos. Aliás, ele foi eleito para isso. Foi eleito para confrontar muitas das velhas práticas da política. E, assim, a gente tem que... A gente tem que dar toda a condição de que ele possa fazer esse enfrentamento também. Portanto, lá na Câmara, a gente tem sempre feito um trabalho de enfrentamento também àquilo que não está correto. Da mesma forma, como mais alguém perguntou aqui o juiz de garantias, perdi onde está, mas, de qualquer maneira, da mesma forma, nós fomos contra o juiz de garantia. E, infelizmente, o presidente acabou sancionando. Luiz Ribeiro pergunta, você segura a bucha se o presidente vetar? Claro que não. Não conseguir impedir esse fundão de responsabilidade de vocês na Câmara. Muito fácil o discurso. Mas vamos por partes, Luiz. Primeiro lugar, quem mandou um fundão de 2,5 bilhões foi o governo que depois, felizmente, corrigiu para 2 bilhões de reais. O valor, a nosso ver, inclusive, deveria ser de 1,8 pela correção. Acabou vindo como 2 bilhões. Então, não foi a Câmara que criou. A Câmara queria aumentar para 3,8. E, cinze, nós seguramos a bucha e fizemos... Não teve partido que mais fez isso. Não teve deputados que mais fizeram isso. Claro que com apoio também de outros deputados. Mas não teve mais do que aqueles membros do partido novo que fizeram toda a força para reduzir de 3,8 bilhões, que era o que o Congresso queria, para a proposta original. Aliás, para a proposta corrigida do governo de 2 bilhões. Então, não vem com essa história de você segura a bucha se o presidente vetar. Senão, a gente segura tudo que é bucha lá na Câmara. Aliás, a gente tem que segurar muito mais buchas do que a gente imaginava que ia ter que segurar. Isso não quer dizer que a gente não apoia e vê muitas coisas boas... Aliás, muitas coisas excelentes sendo propostas que a gente tem que apoiar também. Mas a gente não vai simplesmente deixar de falar alguma coisa porque a gente acha que é difícil, né? É uma bucha. Imagina, a gente está aí para isso. Não fui eleito para ser um deputado meia boca, né? Aliás, fui o mais votado no Estado do Rio Grande do Sul. Tenho orgulho disso. 349.855 votos. O que também me dá uma responsabilidade grande e uma enorme independência para defender aquilo que eu defendo de forma clara. Então, não tem bucha nenhuma para nós. O que precisamos mesmo é enfrentar a realidade e ser muito correto sempre nas nossas posicionamentos. Desculpa, porque às vezes eu fico segurando as palavras aqui porque eu começo a tentar ler os comentários aqui. Prisão após condenação em segunda instância já. Também, Rita, é verdade. É outra coisa que a gente precisa defender com muito afinco nesse novo ano. Nós já conseguimos as assinaturas que eram as mínimas necessárias para garantir a tramitação com urgência no plenário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é já apresentar isso depois de garantida desapensação. Isso é um termo técnico aí, mas a gente precisa desapensar o projeto do Gilson Marques para que possa ser avaliada a nossa proposta de prisão após condenação em segunda instância. E a gente espera que seja pautado já no início desse novo ano. Agora já está meio extemporânea, mas é Feliz Natal em Dinamarquês quando eu estudei lá na Dinamarca, no Zadjaros. Fiz o primeiro ano no Ministério do Jornalismo. Comprei essa canequinha aqui de Feliz Natal. Só para entender o que se trata. Cristina Schneider. Boa noite. Quer comprar meu livro. Cristina, dá uma olhada na Amazon. Somos nós com uma voz. Ou, depende, não sei de onde você é, daqui do Rio Grande do Sul, ou de Brasília, eu tenho algumas cópias comigo também, poderia, inclusive, autografar. Mandou uma mensagem em box que a gente, dependendo de onde você está, a gente vê como fazer para entregar. Se você quiser, é claro, o meu rabisco no livro. mas, se não, pode encontrar na Amazon, na Livraria Cultura, em muitos lugares. Bruno Lucas, sobre impeachment, se você está, corre o risco. Diz, não, não corre, não. Não é o que nós entendemos, só correria risco se fosse uma, de impeachment, se fosse uma, contra aquilo que já define, já são definidos como crimes de responsabilidade. O orçamento ainda não é lei antes da sanção ou do veto do presidente. E, ainda que pudesse correr por conta disso, o presidente da Câmara disse que não corre. E, se não é por isso, o impeachment é um processo muito mais político do que jurídico, todo mundo sabe. Se não é por isso, seria por outra coisa. Não vejo condições de prosperar qualquer tese nesse sentido. Então, eu discordo disso. E quem informou isso é o presidente da República, a meu ver, informou de forma equivocada. Boa segunda instância. 67 novos comentários. Poucos são os políticos que merecem meus aplausos e confiança. Andrés Rodrigues dizendo aí, olha, se eu mereço, então, eu agradeço, se foi pra mim. E fico muito honrado. Vamos lá. Vai ser colocado na pauta. Luiz Santos que votou em mim. Obrigado. Toffoli, no caso, DPVAT. Absurdo, né, Everton? DPVAT, infelizmente, há anos, é uma baita de uma roubalheira isso aí. E nós, na Câmara, trabalhamos muito em cima de uma MP que agora foi invalidada, né? É um absurdo. O DPVAT tem que acabar, não tem menor cabimento o funcionamento dele. E, enfim, eu espero que isso acabe retornando à pauta no ano que vem, agora nesse ano, na verdade, e a gente possa melhorar esse sistema que realmente, do jeito que está, não tem condições. A Cristina disse que é de Porto Alegre, se eu monta e autografar. Bom, Cristina, manda um inbox aí. Amanhã de manhã eu vou estar para o Porto Alegre ou na semana que vem. E na terça eu pego o voo para Brasília também, eu vou estar para o Porto Alegre. e na outra semana também, na segunda-feira, a gente pode combinar alguma coisa para fazer a entrega do livro. A Rose perguntando, Rose Alvarez, explica a diferença da prisão em segunda instância passar primeiro pela Câmara ou pelo Senado. Não tem diferença, Rose. Na verdade, na Câmara agora tem uma PEC tramitando. Essa PEC, ela visa garantir a segunda instância para outros processos não só para os processos criminais, por ser uma PEC, Proposta de Emenda em Constituição. Ela precisa, depois de tramitada na Câmara e votada em dois turnos no plenário com três quintos dos votos, ela precisa ser aprovada também no Senado Federal com o mesmo quórum, retorna para a Câmara e daí é finalmente promulgada após a segunda votação com esse mesmo quórum qualificado de três quintos em dois turnos. Então, por outro lado, o Senado também tem proposta em um projeto de lei e a Câmara também tem um projeto de lei que tem uma tramitação mais simplificada, também passa nas duas casas, mas não tem esse quórum qualificado de três quintos e que altera, no caso, em vez de a Constituição, altera apenas o CPP, o Código de Processo Penal e para isso é requerida apenas maioria simples. Por isso que nós entendemos, e pode direto para o plenário, não precisa passar para a Comissão Especial, tudo isso, por isso que nós entendemos que o melhor caminho seria primeiro alterar o CPP, que é mais rápido, cuida dos casos criminais, foi a saída, inclusive, que o próprio ministro Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber, os dois, deram nos seus votos e depois incluísse também na Constituição, porque eu já acho absurda a interpretação do próprio Supremo, foi vencida a interpretação que dava como garantida a prisão após a segunda instância, foram cinco que votaram por essa interpretação, seis votaram contrariamente, porque eu não acredito que a Constituição nenhuma do mundo dá direito à impunidade. Infelizmente, não foi possível garantir no STF já esse resultado. Então, agora, na Câmara, para mudar, teria que ser feita uma mudança, a nossa vida, primeiro no CPP, depois na Constituição. Mas como a mudança de Constituição ajuda também na questão do CPP, qualquer uma das duas resolve a questão criminal. Vamos trabalhar em cima das duas para que, de uma forma de outro, presos, ou melhor, condenados em segunda instância, voltem para a cadeia. Eluí Clavê, perivadizações, quando? É, doutor, na verdade, já estamos trabalhando bastante, esse ano teve bastante vendas já do governo federal, de subsidiárias ou de participações, e a gente espera privatizações nesse ano, com certeza. Salim Mata, que é o responsável pela área das privatizações, tem feito um belíssimo trabalho, apesar de todas as resistências que existem, infelizmente, dentro deste governo, também, em determinadas áreas, há privatizações. Bruno Lucas, lá de Boa Vista, Roraima, longe, hein, Bruno? Obrigado por acompanhar. Cláudia, representa a Esperança. Obrigado, Cláudia. Rô Diogo, se vão ter os candidatos novos, estou acompanhando os empêndios de cada um, estou muito feliz pelas minhas escolhas, fiz até agora, não me decepcionei. Obrigado, Rô, e feliz também por saber que está incluindo no início meus colegas, do novo, que, infelizmente, eu tenho o vice também feito um excelente trabalho, e estou muito contente com a parceria de todos, Paulo Ganim vai ser agora nosso novo líder da bancada, o Thiago Mitrossai, era o vice, fez excelente trabalho, entra no lugar dele agora o Vinícius Poito, de São Paulo, como vice-líder da bancada. Felipe pergunta se não há nada que possa ser feito para diminuir esse capricho do STF legislativo. É, Felipe, nós somos também muito defensores disso, acho que o STF tem que reduzir demais o poder dele, acho que o próprio STF deve entender isso, porque é humanamente impossível julgar todos os processos que eles julgam anualmente, e isso se faz com uma boa reforma no poder judiciário das nossas instituições como um todo. Acho que a reforma administrativa, claro que é uma reforma de funções dos poderes, mas que vai ser feito ano que vem, já vai dar um bom ensejo para a gente tratar dessas outras teses, né? Ricardo Carvalho, dinheiro mais bem investido, 2019, eu compro do seu livro. Pô, isso aí, vamos dar o tipo da live aí, Ricardo, obrigado, primeira live do ano e compre o livro do Marcel. Obrigado, propaganda está boa, viu? Quem quiser aproveitar o tempo nas férias para ler, já sabe, somos nós com uma voz, é um livro que está bem recomendado aqui pela turma que já leu. Como você avalia o trabalho do Moro e Guedes, Rafael Almeida, muito bons os dois, são ministros que são fantásticos no governo, ministro Moro, aliás, apresentou excelentes números no fim desse ano e o Guedes, com a sua política liberal, tem dado também para a economia brasileira grande alento, inclusive com os melhores resultados da Bolsa e emprego voltando, enfim, muitas coisas acontecendo de boas, graças ao ministro Guedes e também graças ao trabalho do Moro, alguém dizendo aqui, não dá para ver o nome da pessoa respondendo para Jatobá, bem pelo contrário, não mente, se vetar fundo eleitoral, corre isso, uma vez que o fundo já existe, é constitucional. Não, o fundo não é constitucional, não sei, não tem o nome da pessoa que falou aqui, mas o fundo não é constitucional, o fundo, ele é, não sei se Alexandre, Fernando Ebert, acho que é, não é constitucional, é um fundo legal, ele é infraconstitucional, ele de fato já existe, mas o valor mínimo não é de 2 bilhões, agora ele é de 700 milhões, então poderia vetar, como eu disse, encaminhar um novo projeto, um meio da MP ou um PLN, reduzindo ele para 700 milhões, isso é plenamente possível, enfim, cada um às vezes, como diz a deputada Janaína, acredita nos oráculos que quer, no nosso caso, a gente está bem baseado em cima da assessoria, que aliás, não errou até aqui, inclusive conseguiu, reduziu o fundo, originalmente enviado pelo governo, em 2,5 bilhões, nós conseguimos a redução em mais de meio bilhão, só em virtude de um erro de cálculo que tinha sido feito, a gente tem, nesse ponto modéstia à parte, a assessoria do Novo acertada muito, e em outros também, quero deixar aqui os parabéns, a assessoria técnica da liderança do Novo, que tem feito um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados. Candidatura avulsa, sai para esse ano difícil? Acho que não, e se sair vai ser talvez apenas para o Poder Executivo, alguma tentativa, que talvez o STF vai fazer, mas a meu ver, e a opinião também do Partido Novo, quem deve fazer essa mudança é o Parlamento, e não o STF. E, além disso, eu acho muito mais importante dar liberdade para a criação de partidos no nível local do que a candidatura independente, apesar também defendê-lo, defendê-la, a candidatura independente. Gente, tem 95 comentários, eu estou tentando achar. Pessoal de Vitória, Gabenia, obrigado, Tiago Zubin, Van Hoogstraten, holandês, Pepe Riesgo e Van Hoogstraten, foram votos certeiros. Obrigado, Tiago. Pepe está fazendo, aliás, um excelente mandato também. Ele e o Fabio Osserman, aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Para vocês terem ideia, estou rolando os comentários, diz que tem 100 novos comentários para baixo, então, é demorado até conseguir ler tudo. O Cláudio entrou aí, Cláudio da minha, acompanhando também, nosso chefe de gabinete. Enfim, o Rodrigo Massulo entrou aí também, sou vereador de Santo Antônio da Patulha, deve ser prefeito nessas próximas eleições, candidato, mas é muito bem cotado, faz um excelente mandato lá. Como vereador, acabou de fazer uma economia enorme também no Legislativo Municipal como presidente da Câmara. Vinícius, mas um salve para os calvinistas, um salve para os calvinistas aqui, de um luterano, também protestante. Boa noite, o senhor tem a dizer sobre... Eu já falei da prisão em segunda instância. Quanto custa o livro? Meu sogro mora em Pô, ele pega com você. R$60,00. É o preço de capa do livro. Ele pega comigo. Manda um inbox aí que a gente dá um jeito. Maurília, Triquia, Sison de Caxias do Sul. Aliás, a gente espera que a Caxias do Sul resolve logo essa treta aí, né? Prefeito, empichado, nova eleição. E hoje, o pioneiro, acho que ficou para o dia 9 de janeiro, né? As eleições indiretas. E depois temos as eleições municipais e o nosso pré-candidato aí aprovado, né? Do Partido Novo, Marcelo Slavieiro concorre também, prestem atenção, quem é de Caxias, um baita. A Fernanda Bergonz também disse que amou o livro, parabéns. Mais uma, mais uma, referência positiva aí, agradeço. Muito obrigado aí por, por terem dado todo esse suporte. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido já conversar bastante com vocês. Vou para o Instagram, vou conversar um pouco no Instagram também. Live no Instagram até não é muito o meu forte. Normalmente faço aqui pelo Facebook mesmo, tentar criar um pouco esse hábito por lá também. e de qualquer maneira também teria que buscar o carregador do Note, que está com 14%, que a pouco acaba, não vai dar, ficar muito tempo mais. Então, obrigado a todos aí pela audiência. três cachoeiras, abraço, Alison. Enfim, obrigado aí pela companhia de vocês, só hora, mais uma vez, desejando a todos um excelente novo ano. Com certeza, esse primeiro mês de janeiro, um pouco mais preparativo, um pouco mais de planejamento, mas em breve a gente está de volta na tribuna, nas comissões, fazendo todo aquele barulho tão importante para botar o Brasil nos eixos, como é tão necessário. Um abraço a todos, então, mais uma vez. Fique com Deus. Excelente nova semana. Boa noite. Valeu, Eduardo. Boa noite. Abraço. Boa noite.